Bom dia, bom dia, estamos aqui no Lava Jato, é Benezé né, do nosso amigo Bilinha, olha só que legal gente Estamos aqui olha, conversando, vamos conhecer um pouquinho ali do trabalho É, chegou agora aqui o trabalho, é mais um carro né, o carro da prefeitura, onde ele também já trabalha É, lavando os carros da prefeitura, muito bom Bilinha aí, Bilinha, bom dia Bom dia, bom dia E aí, como é que tá, beleza você? Tudo na paz de Jesus Me diga uma coisa, iniciou agora há pouco esses trabalhos aqui, tá gostando? Quinze dias de serviço aqui, tá uma maravilha Muito cliente já tem Graças a Deus Louvado seja Deus, que Deus me abençoar grandemente Objetivo, claro, é satisfação integral de cada proprietário de carro, não é assim? Cada cliente né Isso, é, trabalha já com os carros da prefeitura Prefeitura particular, divina Lava Muito bem, estamos aqui com o amigo Bilinha aqui, olha só, é, Bilinha aqui do Lava Jato, é Benezé É, todos já, diversos clientes que vêm pra cá, todos saem satisfeitos Sempre falando que gostou do trabalho do Bilinha aqui, da galera daqui, o pessoal é legal, viu gente? Então você que ainda não conhece aqui o Lava Jato e Benezé Fica aqui de frente da estação da CELP, visita-nos Vem pra cá, traz também teu carro E vem lavar com a gente Forte abraço, valeu Bilinha Abraço querido Tamo juntos Em nome de Azul